É tempo de viver, é tempo de sonhar É o Natal chegando, alegria no ar Se você quiser, pode realizar O Natal e o Ano Novo vamos se fechar Guardou um pouco aqui, guardou um pouco ali Pede com o Vinac, você pode pegar O Ano Novo no carro que você pensou Com o Vinac o sonho se realizou Vinac Consórcios, muito mais realizações, muito mais alegria